Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Cachorro! E aí, galera? RG Rafa Nari, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Salve, 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 minhas meninas, vamos embora lá, mais um videozinho aí sobre é futebola 2023, é futebol, como vocês viram aí na atualização de domingueira, temos nada mais nada menos do que essa boquinha aí do Atlético de Madrid, né, cara, já vou pedir o like de vocês aí, porque esse videozinho aqui é aquele videozinho maroto de como você upa o jogador da melhor forma possível aí, pra você tá aproveitando o máximo do overall do jogador, ok? Lembrando pra vocês, cada um upa do jeito que quiser, esse jogo tem várias formas de upar, mas essa é a forma que o jogador fica o mais forte possível, tá, manos? Vamos embora lá, vamos de dali, vou explicar uma coisa rapidinho pra vocês aqui, tá, sobre esses jogadores do Atlético de Madrid, é, o que eu vi que a galera mais empolgou aqui é com o Oblak, realmente, Oblak, mano, os goleirão, tá, ele não pega 9-8, ele pega, ele não pega 9-9, ele pega 9-8, tá, mas eu vou falar pra vocês que a cartinha mais top dessa box, com certeza é deste cara aqui, do Savic, do Savic, mano, Savic, zagueirão, muito forte as habilidades deles, vocês já vão ver aqui, vocês já vão ver, tá, então vambora lá, deixa eu colocar aqui na telinha como upar, e vamos nos primeiros 3 aqui, né, vamos nos primeiros 3 jogadores, inclusive já vai vir na tela aí o Savic que eu estou falando pra vocês, Fechou? Lembrando, você pode upar da forma que quiser, bora, tá aqui, tá aí, ah, outra coisa, você pode ver que aqui quando vai upar, por exemplo, o Depol, ele tá com 0, tá vendo ali, aquele, aquele simbolozinho amarelinho, tá vendo ali, ó, ele tá com 0 de, o que? De adaptação com o time, que você deixa lá um ponto pra você tá upando ali, é, a proeficiência, então tem jogadores que tem 0 e tem jogadores que tem 1, só tem 1, o jogador que o overall dele não baixa pra você colocar esse 1 ponto de proeficiência, tá legal? Então, presta atenção nisso, cara, começa ali com ele, menino Depol, que o principal dele é o passe, tá, você viu, viu, ó, pra upar ele é 1, 11, 8, 4, 8 e 4 defensivo, tá legal? Ótima cartinha do Depol aí, a galera curte muita, ah, a próxima cartinha é do Coke, essa já, você pode colocar pra eficiência que não vai baixar o over dela, é 95 de over, E o Hermosso, zagueirão 9, 3, tem números interessantes também, mas o destaque dele, né, habilidade defensiva e agressividade, 96 e 95, a cartinha aí do Hermosso, vamos pras outras 3 cartinhas, pras outras 2 no caso, né, outras 2, isso, essa daí do Savic, mano, olha que carta absurda, galera, olha as habilidades defensivas, mano, tudo acima de 90, 99 de agressividade e 95 de habilidade defensiva, o Oblak, mano, o Oblak eu achei ele ok, tá, e lembrando que a cartinha aqui, ó, do Savic e a cartinha do Oblak, você pode usar a pró-eficiência sem problema, tá, sem problema que fica, fica topzera, tá, mano? Agora, continuando aqui, tem uma cartinha que é muito boa, que eu achava muito boa, que é a do Grisma, tá, ela fica 97, também pode usar um de pró-eficiência, que ela não perde over, cara, é uma cartinha muito boa essa cartinha do Grisma, tá, pode upar ela aí dessa forma, Depay, bugadinho, né, como sempre, Depay ou bugadinho, E finalizando aí com o Carrasco, tá, ele que veio de ponta esquerda, né, ele veio de ponta esquerda aí, e pega 98 de over, é a cartinha que pega o maior over, tá, manos? E mais uma vez, lembrando pra vocês, essa cartinha do Oblak, ela não pega 99, tá, galera? Ela pega 98, tá? Então, fique esperto, quero mostrar pra vocês aqui, a cartinha do Savic Dá-lhe, mano, essa é a comparação aí das cartinhas do Savic, você pode ver que essa de hoje, ela é melhor em tudo, em tudo, principalmente na parte defensiva Recomendo muito, se você pegou o Savic, dá uma testadinha e comenta aí, se você gostou dele, porque, mano, me parece que ele tá muito bem de zagueiro Essa cartinha aí chega muito bem, tá bom? É isso, valeu, galera, videozinho aí diferente, trazendo aí o gabarito dos jogadores Espero que tenham gostado, lembrando que saiu o vídeo, atualização de domingo lá, dá uma moral, dá uma passadinha no vídeo Vou finalizando por aqui, RVG Rafa, valeu, falou, é nóis Fui, tamo junto Tô... Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Tipo, hã, 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 cachoro, hã, cachoro Hã, hã, cachoro, hã, cachoro, hã, cachoro Hã, hã, cachoro, hã, cachoro Andra e foca suave, dá um jet de quebra Vamos nascer o jeito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau